Cara, e até para aproveitar isso que você falou, assim, só para as pessoas saberem também, sempre que eu quero chamar a atenção do Yoshimi, ele presta atenção em mim, eu falo, eu solto uma frase que Kanban é só para cadência, só para acompanhar, eu tiro ele do sério e ele presta atenção no que eu estou falando. Você criou uma motivação emocional para eu discutir com você, né? E assim, dentro do que você falou, já criaram um curso para fazer esse feat, como é que está o ecossistema do Kanban, assim, só para, eu nunca implantei, eu nunca vendi Kanban, eu tinha consultoria também lá atrás, da mesma forma, fiz consultoria de Scrum, apliquei Scrum, treinei as pessoas e depois eu parei de dar treinamento de agilidade, treinamento de processo. Como é que está o ecossistema? Então, eu não conheço muito na trincheira de dar treinamento e implantar dentro das empresas, principalmente o Kanban, o que eu conheço de Kanban é bem no começo mesmo, assim, da literatura clássica, dos livros, etc. Como é que está o ecossistema hoje de Kanban, no Adon, que eu quero dizer, como é que esses outros modelos são plugados como um Adon dentro do Kanban hoje e o Kanban consegue conversar com o Leanception, com métodos de discovery, métodos de estratégia, que eu entendi que tem muitos mais cursos que estão complementando esse ecossistema. Não, Similfon, eu postei ontem, cara, no meu LinkedIn, dois conceitos que são importantes, cara, quando você fala sobre processos, etc, etc. Porque as empresas e o mercado em geral ainda tem aquela visão empacotada, cara, do que é um método, do que é um processo. Eles não tiveram, possivelmente, uma base do que foi o TPS, por exemplo, às vezes até do que foi o Fordismo, né, ou administração científica, né. Aí você pode avançar um pouco para falar sobre o Lean, sobre o sistema Toyota, sobre a teoria das restrições e o que elas possivelmente tiveram de processo, cara, foi possivelmente um período ali, principalmente nos anos 90 e nos anos 80, onde a prescrição começou a tomar grande parte, cara, do panorama, sistema, né. A teoria das restrições não é prescritiva, o sistema Toyota é de produção menos ainda, é menos prescritivo ainda, né. E esses dois conceitos que eu coloquei lá num post que eu escrevi lá no meu LinkedIn é, se você não entender, cara, sobre obliquidade e se você não entender sobre ortogonalidade, você dificilmente vai entender processos mais modernos, tá. Sobre processos mais modernos, estou falando sobre o LPD, o Biproton Development, de repente o Kanban, talvez o Kinevin também, do Dave Snowden, tá. Então, o que é a ideia da obliquidade, que você acha que vai responder, cara, o que você está perguntando aí, né. Obliquidade é você entender, cara, que você pode ter características comuns em vários processos. Então, imagina que você tem assim, olha, eu tenho Sprung, eu tenho Agile, eu tenho XP, eu tenho PMBOK, eu tenho Cascata. Você tem todas essas manifestações de como que um processo é e o Kanban seria algo ortogonal a isso, tá. O que que eu quero dizer? Por exemplo, nós falamos em Kanban, visualize, você consegue visualizar qualquer processo. Limitar o trabalho em progresso. Trabalho em progresso é uma coisa que está presente em qualquer processo, até no Cascata está presente trabalho em progresso, no Scrum também está presente trabalho em progresso, né. Gerencie o fluxo. Essa é uma das grandes, os grandes insights que as pessoas têm quando elas participam do KMP1 na Aspercom, quando elas participam do KSD na Aspercom. É entender, cara, que o fluxo sempre existe. Existem etapas do processo, existe tamanho de lote, existe lead time, existe trabalho em progresso, como eu já comentei. E essas coisas são ortogonais, elas são ubíquas, elas estão presentes em qualquer lugar. Talvez o pessoal do seu público aí, que entende lá um pouco sobre o domain design, sabe a ideia da linguagem ubíqua. Então, o Kanban seria como se fosse a linguagem ubíqua de processos, né. Então, o que acontece, meu fomo? Ao mesmo tempo que a gente vê, cara, uma comunidade pujante, um ecossistema crescendo cada vez mais em Kanban, ao mesmo tempo é ruim de você crescer esse ecossistema, cara. Eu e o David, a gente tem que dar lá meio que como trabalhar como ecologista, né, cara, não como um ditador benevolente, porque não tem muita estrutura, tá. A comunidade Kanban, cara, ela não é socialmente coesa, né. Então, tem um monte de coisa. Ah, todo mundo fala, o Rodrigo é o líder da comunidade Kanban. O pessoal não sei o que está rolando, cara. Eu sei que teve alunos meus que escreveram um livro aí, que eu nem fiquei sabendo, eles nem pediram nem opinião, não pediram nem para eu escrever o prefácio, entendeu? E eu acho ótimo isso. Então, o que acontece, Cristiano, o meu trabalho hoje, cara, na comunidade, está sendo formar líderes, formar pessoas que estão nas empresas, estão fazendo um excelente trabalho em diversas empresas, empresas grandes, empresas pequenas, bancos, caravarejo, e-commerce, empresas de internet, empresas de produto, e essas pessoas estão tendo resultados espetaculares aí. Com o quê? Com simplesmente a forma de pensar do Kanban. Mas o Kanban não é um método prescritivo, o Kanban é um que a prescrição é zero. E o que é legal para te falar a verdade no Kanban, meu fom, não é simplesmente, olha, tem várias coisas que você consegue plugar, tem coisas que você consegue criar, e isso é o que eu acho legal. A gente não está simplesmente seguindo receitas de outros métodos, e você pode aproveitar todas as ideias, mas uma das coisas que mais me empolga no Kanban é que os meus alunos estão criando as suas próprias formas de resolver os problemas, né? É possivelmente a coisa mais toyotista que existe, né? Resolva os seus próprios problemas, faça do seu jeito, né? Então, eu vejo uma força muito grande do Kanban em organizações que sobrepujaram o ágio, elas já estão pensando além do ágio. Eu vejo também o Kanban sendo adotado por startups, por empresas de produto, e agora nós estamos começando a chegar, cara, no high-end, né? Estamos vendo, nós temos vários clientes de varejo. Eu tenho notado também um movimento nos últimos tempos de fintechs e bancos, né? Que estão desafiando os bancos grandes também, aplicando o Kanban. Então, se você perguntar para mim, meu fom, é que eu não tenho todas as informações de tudo que está rolando no ecossistema Kanban, né? O que eu sei, cara, é que a minha demanda está altíssima, né? E estou vendo cada vez mais as pessoas indo atrás. Então, é uma onda que eu ainda imagino que está começando, tá? O mercado de Kanban, ele é bem vasto, né? A gente está falando muito de empresa tecnologia. O David Anderson disse, cara, que 80% do mercado de Kanban está fora de tecnologia, né? Então, é isso que eu tenho, mais ou menos, a acrescentar, né? Nem sei se eu respondi totalmente essa pergunta, porque não é uma comunidade muito coesa, né? Não, eu imagino e também, assim, até eu quero insistir um pouco em métricas, porque você foi um dos primeiros caras que se falou lá atrás, há uns 10 anos, mais ou menos, que falavam sobre lead time, quando o pessoal ainda estava nos planning poker da vida. Então, de qualquer forma, isso é um dos culpados das métricas terem crescido dentro das corporações. E aí veio aquele livro Accelerate, em 2018, se não me engano, foi 2018, e condicionou quatro métricas principais, onde uma delas é o lead time, que vem junto com o Kanban. O Kanban popularizou muito o controle de fluxo do lead e do cycle também, principalmente quebrar o cycle times, etc., várias literaturas sobre isso. Mas além dessas métricas, como você falou, o PO, ele precisa entender uma camada muito mais de negócio aqui em cima do que está só olhando métrica, mas métricas também são muito importantes. O que é que você tem recebido, assim, de feedback dos seus alunos, do pessoal que volta no curso, que mencionou para você, quando eles começaram a seguir por métricas, o que gerou nas companhias, assim, case de borburinho, que eu acredito que foi muito, essa comunidade se retroalimentou justamente, aluno vão, aplica, dá certo na empresa, pô, fiz o curso do Yoshima e isso causa uma procura maior. O pessoal tem relatado muito essa adoção de métricas de acompanhamento do fluxo, mas também de acordo, porque o lead time, ele conversa muito com o negócio, né? Eu entendo se você está me entregando uma operação, se tem uma operação sadia que você está me entregando. Bom ponto. Mifão, a impressão que eu tenho é o seguinte, eu sempre fui um metodologista, como eu falei, eu comecei lá com o Rupi há um tempo atrás, passei pela minha parte, passei pela minha fase PMBOK, passei pela minha fase CMMI, passei pela minha fase ágil e vou falar para você qual que é o grande insight, tá, de tudo o que aconteceu, acho que nesses últimos 10 anos, né? Quando o ágil, cara, começou a crescer no mercado, eu notei, cara, que na visão do David Anderson, ele diz que o ágil, cara, tem uma influência anarco-comunista, né? E ele prega coisas como, olha, não tem que ter controle nenhum, cara, todo gestor é um sinal de opressão ou algo do tipo, olha, na verdade, a vida é um caos, você tem que aprender a conviver com o caos e junto com isso surgiu um outro movimento que levou a a discussão, cara, para a esfera romântica, né? Olha, o trabalho de desenvolvimento de software é o trabalho de um artesão, cara, como se você estivesse criando uma obra de arte, não dá para você dar prazo, cara, para o Michelangelo fazer a sua Mona Lisa, esse tipo de coisa. Então, teve essas duas visões, teve essa visão anarco-comunista do tipo, a vida é um caos e não tem como você controlar, e olha, a forma de você controlar o caos aqui é dando a liberdade total para as pessoas, criando ali um pseudo-anarquismo ou algo do tipo, né? E já os outros levaram para a esfera romântica e esses que levaram para a esfera romântica nem imaginam qual que é a solução que eles têm a oferecer, tá? Aí, cara, o David Anderson e junto com ele, alguns caras como, por exemplo, o Troy Maginies, o Larry Mascherone, eles começaram a falar o seguinte, olha, cara, não é que o negócio é ingerenciável, a questão é que o trabalho de conhecimento nós temos que aprender a lidar com variabilidade, e essa, na verdade, é a grande base da literatura do Dom Heinertsen, né? Você tem que lidar com variabilidade, aí que nós começamos a estudar, principalmente, os efeitos do lead time, né? Ou melhor, começamos a entender, cara, qual que é a natureza do lead time no trabalho do conhecimento, então a gente sempre se focou em trabalho do conhecimento, trabalho intelectual, trabalho criativo, trabalho do 721, né? na visão do Drucker, né? E nós começamos a descobrir algumas coisas, cara, existe variabilidade, mas é uma variabilidade que você consegue tomar decisões e você consegue, pelo menos, ter noção, cara, do que está acontecendo, né? E aí, o que acontece, meu fom? Este discurso, primeiro, anárquico, ele colou o cara, mas ele colou meio pseudo, né? Ele não foi uma, algo que, as pessoas estão totalmente convencidas com isso. Eu acho que auto-organização é algo interessante, eu gosto, cara, da ideia de descentralização, a minha organização é extremamente descentralizada, tem muita coisa que eu nem sei o que está acontecendo na empresa, tá? Mas eu não gosto, cara, da, acho que, se não me engano, acho que foi o Kent Beck que escreveu isso, cara, no Twitter, no tempo atrás, né? Ah, anarquia, cara, sem você ter responsabilidade é a mesma coisa que férias. Eu acredito que esse movimento tanárquico, ele veio, cara, ele fomentou uma auto-organização, mas eu não imagino que é o resultado que eles estão esperando, né? E o movimento artístico aí, que vê o trabalho do conhecimento como uma arte, como trabalho do artesão, isso eu tenho visto cada vez mais perder força, tá? Os meus alunos, eles estão dando algumas respostas que muitas vezes o C-Level, cara, não tinha antes, tá? Galera, você dizer, olha, não sei quando é que, não sei o que eu vou conseguir entregar na sprint, não sei o que eu vou conseguir entregar nesse quarter, nunca é um discurso que seduzca quem está tomando decisão. Porque essas pessoas, cara, estão tendo que dar feedback para acionistas, eles estão tendo que dar feedback para o mercado. Então, não dá para você chegar para eles e falar, olha, não sei exatamente. Agora, o que os meus alunos estão fazendo que muda o jogo é, quando é que você precisa, cara, desse negócio entregue? Aí o CTO fala, cara, eu preciso que seja entregue no final de maio. O meu aluno vai olhar, cara, para os números e vai dizer, olha, para o final do maio, tá? A gente tem 25% de chance, cara, de entregar esse negócio no dia 29 de maio, tá? O tomador de decisão fala, o que eu preciso fazer, cara, para isso aí se transformar em 50% ou 75%, tá? E isso dá ferramenta para o tomador de decisão, né? Porque aí, cara, a discussão não é mais uma discussão, usando o termo de forma pejorativa, não é mais uma discussão filosófica, não é mais uma discussão no achismo, é uma discussão de risco, né? E todo e qualquer administrador gosta de saber o quanto de risco que ele está exposto, né? Então, o que acontece? O número ajuda e você entender, cara, que uma distribuição de lead time é uma distribuição able, que pode ter calda grossa, pode ter calda fina, pode ser calda longa, calda curta, isso ajuda, isso ajuda na tomada de decisão, né? E o que que acontece? Eu sempre digo, cara, para os meus alunos, até nos treinamentos mais básicos, cara, de Kamban, informação é poder. A partir do momento que eles começarem a dar respostas com confiança para quem está perguntando, isso vai fazer eles ganharem capital social, vai fazer eles ganharem mais combustível para eles conseguirem fazer principalmente mudanças, né? Então, é essa visão que eu tenho, meu fome, de coisas que, na minha opinião, mudaram o jogo. Como eu falei para vocês, eu sempre acompanhei esses movimentos, cara, de processo, e eu sempre fui a pessoa mais cética do mundo com métricas, né? Porém, quando o Kamban começou a mostrar certas coisas como, por exemplo, olha, variabilidade, uso estatístico, né, forecast probabilístico, a gente tem até treinamentos em cima desses assuntos nas PEPOM também, eu vi que, sim, cara, nós podemos tomar decisões baseadas em dados, mesmo no trabalho do conhecimento, mesmo quando o trabalho é intelectual, o trabalho é criativo. Acho que essa é a coisa que mudou o jogo, né? E esquece esse negócio aí do story point aí que você comentou aí, cara. Esse negócio aí, cara, é a média da ignorância das pessoas, cara. Então, tipo, ninguém sabe, mas todo mundo acha, todo mundo dá opinião aí e você tira a média. E aí, cara, disse para mim que esse negócio de ser científico não é, pessoal, não é científico. É curanderismo, ágil, isso aí, é outra coisa, cara. É isso, story point... Não é porque tem um número que é científico, né? Diz aí, Bruno. É, isso de story point é meio que o game in the system total, né? O cara fala, ah, meu, puta, tá começando a ter pressão um pouco maior, vamos aumentar a complexidade padrão aqui para 13 pontos. E, cara, o número é totalmente aleatório. Isso aí eu nunca levei muito a sério mesmo, não. E o ponto que você falou, cara, é sobre esse negócio do artístico, né? Assim, de fato, o trabalho de software, dependendo do aspecto, ele pode ser muito criativo, pode ser um pouco mais operacional. Eu acredito até, cara, que assim, quem se posiciona, né, como no estado da arte, o cara realmente se considera um artesão, né? Eu já vi consultoria que fala, é a boutique de software, é o artesanato do software e tal. Cara, eu acho que de verdade... Mas cobra por hora, né? É, exatamente, cobra por hora. Mas se você pega, por exemplo, cara, um cara que é um designer, que eu acho que é um perfil até um pouco mais criativo do que o trabalho do cara de software. Cara, se o cara realmente confia que ele é um designer de classe mundial, que ele é realmente muito bom, o cara cria um template de WordPress fantástico, que ele vai vender 100 cópias, 200 cópias e vai ganhar, sei lá, 2 mil dólares por hora, de repente, né? E, cara, coloca a sua própria teoria e a prática, né? Agora, você querer que a sua produção seja na prática artesanal. Só que o risco é de outros, né? Eu acho que não é tão coerente, né? Isso aí realmente é um ponto que é realmente complicado. Não, não tem problema. Mas acho que entra na discussão anterior, cara. É aquilo que é capital perdido, concorda comigo? Você está falando assim, cara, eu quero fazer um negócio único, algo que nunca foi tentado, cara, na história da tecnologia. Você pode fazer, cara. E nós temos margem para isso, cara, em Camban. Olha, essa demanda aqui, cara, ela vai cair na cauda da distribuição e acabou. E, cara, eu já corro esse tipo de risco. Olha, cara, eu vou botar a grana aqui, cara, eu não sei do que vai dar. Entendeu? E no caso em particular desse que eu estou lembrando aqui agora, eu não dei em nada. Entendeu? Dei na mão do artesão, cara, e não saiu nada desse negócio. Entendeu? E, cara, não foi a primeira vez que aconteceu, cara. Teve várias vezes que isso aconteceu. Mas aí que eu estava subindo, eu sabia, cara. Eu sabia que aquilo ali, cara, era como se fosse uma parte da minha carteira de investimento que é capital perdido. Falei, pô, ou o negócio pode virar um Black Swan, pode virar um negócio que dá ou não, né? Então, eu acho que aí está na questão mais financeira, nem tanto de previsibilidade, né? Não, com certeza. E, cara, até trazendo isso, aquela discussão que você comentou, que realmente falta muito hoje e que é obrigatório quando o cara empreende, por exemplo, é alguém que se conecte realmente com a dor do cliente. E existe aquela máxima de que onde tem muita dor, tem oportunidade, onde você consegue perceber como você ameniza aquelas dores, ou em que você resolve tudo, se você pega uma dor que é realmente grande, a que ele vai valer, existe uma outra etapa que, assim, vamos pensar que você conseguiu pegar um camarada desse perfil dentro de uma empresa, que ele realmente, sei lá, vamos dizer que ele está dentro de uma organização grande que está criando, tipo, um novo produto financeiro ali, sei lá, que está realmente conectado com uma dor e ele vai iterando isso para tentar colocar no mercado, o Gold Market existe em várias etapas, né? E existe, até nessas métricas que o João comentou do Accelerate, existem coisas que, até no processo da Toyota também fala muito isso, você mapeia uma cadeia de valor, e, cara, que etapas que estão realmente somando valor para o cliente, o que é puramente proforma, o que não está gerando? E aí, esses indicadores, né, que pegam eventualmente o Change Failure Rate, o Delivery Lead Timer, que, assim, o Lead Timer de uma forma mais ampla, é até difícil você dizer, quando que eu começo a contar o tempo, quando que eu termino, né? Mas o Delivery, que é isso, né, quando o time considera pronto, e, quando, enquanto, ele realmente foi para a produção, é algo muito mais ali, processo, assim, se você puder tornar aquilo ali um segundo, fantástico, porque aquele tempo de espera não está gerando valor para ninguém, não está melhorando o processo. Nos lugares que você, eventualmente, tem visto o pessoal com uma iniciativa legal, com uma cultura legal de inovação, tentando realmente se conectar com a dor, realmente, como que está essa maturidade, assim, o pessoal tem adotado práticas de engenharia um pouco mais interessantes, ou isso não é uma dor muito forte, como, assim, entre a ideia ser, a princípio, o insight do negócio, falar, cara, essa dor aqui realmente está muito grande, tem oportunidade aqui, entre isso ser mapeado, isso realmente chegar no mercado para o cliente final, os bons lugares que você tem trabalhado com o Kamban e processos mais inteligentes, aí, na linha que você tem visto, tem aplicado também muitas práticas de engenharia, ou, na prática, isso não existe tanta correlação entre bons intraempreendedores, né, e boa engenharia junto. Você percebe que isso é muito correlacionado ou não é tanto? Olha, essa pergunta, acho que é meio difícil, viu, Bruno? Eu vou dizer para ti que o que eu tenho feito hoje, eu não tenho lidado tanto com startups que estão, talvez, nesse nível de experimentação. hoje eu tenho trabalhado mais com empresas maiores, né, eu tenho o Icatu, o cara é cliente nosso, o McDonald's foi cliente nosso, a Riachuelo, o cara é cliente nosso, né, a gente tem trabalho com empresas maiores e, geralmente, o caminho é inverso, tá, Bruno? Se você for pegar lá o Kamban Maturity Model, o Kamban Maturity Model, a orientação dele é, primeiro você conserta o cano, cara, depois você verifica a qualidade da água, né, e isso é a transição que nós chamamos da maturidade 2 para a maturidade 3, né, primeiro você tem um cano que a água consegue passar, né, você tem fluxo, depois você começa a questionar se a sua capacidade está adequada àquilo que o cliente precisa, né, e é bonito até, cara, de você ver que quando uma organização está lá, cara, em maturidade mais baixa, maturidade 1 do KMM, maturidade 2, ela está ali consertando o cano ainda, né, começa a ter esses lápis, começa a ter essas questões do tipo, pô, a gente está tão preocupado com, como eu falei para vocês, ou a pirâmide da organização, ou a gordura, né, a largura da organização, mas, e o cliente, né, e eu vejo uma mudança significativa, Bruno, quando é questionado o e o cliente, tá, e o cliente, isso aí pode ser algo que, por exemplo, num cenário de e-commerce, eles param de questionar, pô, cara, será que a tela está bonitinha, será que eu estou fazendo ali um pipeline certinho, cara, de entrega de produto, ele começa a questionar, caramba, cara, o cliente consegue vir no nosso app, consegue fazer a compra, mas o tempo de entrega, cara, no CD é altíssimo, né, e aí o foco começa a ir mais para as questões, né, ou, olha, cara, estamos olhando aqui, cara, que a taxa de carrinho abandonado, né, quando eu mostro o frete, é uma taxa, cara, de 25% de carrinho abandonado, né, quando esse tipo de questionamento começa a entrar em voga, eu vejo que essa mudança de, em vez de foco interno, foco externo na organização, não começa a acontecer, tá, Bruno, sobre a questão técnica, eu vou dizer para você que eu estou meio afastado, eu não saberia trazer um cenário, um cenário, não saberia traçar um cenário, tá, mas o que eu vejo, Bruno, é um cenário de apagão, é um cenário de apagão, de falta de talentos, né, o Brasil, cara, não fez a sua lição de casa, né, a gente precisa formar mais, cara, formar melhor, né, e quando eu digo isso, talvez, cara, não seja uma situação de, ah, vamos fazer um grande investimento em universidades, né, o que eu vejo é que acho que as pessoas precisam se especializar mais, elas precisam procurar ter contato com experiências aí de projetos desafiadores e que elas façam uma escalada da carreira delas de coisas mais simples, para coisas mais complicadas, mas o que eu vejo hoje é até meio irônico, né, no final do ano passado, todos os meus clientes falavam, não, a gente vai precisar contratar 100 programadores, eu falei, ah, todo mundo aqui, todos os meus clientes vão precisar contratar 100, da onde que eles vão encontrar, né, cara, esses 100 programadores, né, não tem, não tem, é, então, o cenário que eu vejo, assim, no macro é uma falta de talentos muito grande, cara, precisamos formar mais e formar melhor, né. Eu concordo, a gente não, pode falar. Eu concordo que falta muito talento, assim, a gente vive isso no dia a dia, é difícil contratar, e no cenário do Brasil tem a questão do dólar, então o cara está trabalhando lá para fora muito mais fácil, às vezes nem é tão sênio assim, mas o valor que ele recebe lá de fora é maior do que um sênio que recebe no Brasil, então, assim, é bem difícil o nosso cenário ir multiplicado por várias questões sociais e problemas do país. Mas aí, será que também a gente não tem um problema cultural na nossa comunidade de desenvolvimento? Por isso que eu perguntei sobre as métricas, porque lá atrás, na primeira década, a gente tinha um problema muito sério de engenharia, assim, a gente queria fazer CI, queria fazer CD, não tinha ferramenta, nós estávamos aprendendo como comunidade mundial. E aí surgiu as ferramentas CI, a gente já usava Hudson, antes do Jenkins ali, 2005, 2006, depois surgiu o Sonar em 2007, se eu não me engano. Então, CI até 2010 foi resolvido, a partir de 2010 começou a resolver a vida de Continuous Delivery, então, depois de um certo tempo, entrou Docker, Kubernetes, uma série de ferramentas que resolveu a questão da engenharia, eu até ouso dizer que hoje nós não temos problema de engenharia, comparado com o cenário que era ali, a partir de 2000, 2002, 2004, que não tinha nada, era vásia. Então, hoje não tem problema de engenharia, só que por não ter problema de engenharia, a gente começou a, ok, se está tudo resolvido, eu não vou mais olhar para isso aí. E aí o que eu senti ao longo do tempo é, paramos de fazer teste unitário, programação em pá virou só, uma questão histórica que ficou lá atrás, que os velhinhos faziam, e uma série de práticas. Porra, essa semana eu fui ousado em questionar code review, essa semana não, uns dias atrás, code review porque o que era uma prática se tornou uma cerimônia, e uma cerimônia substituindo análise estática de código, que a gente fazia com Java em 2004, 2005, modelagem que parece que ninguém faz, virou um tabu, pô, diagrama de classe, que negócio horrível esse negócio aqui. Então, virou uma série de questões arquiteturais e de engenharia que ficaram para trás, como se tivessem sido resolvidas também. E por isso que eu citei as métricas, porque eu acredito que as métricas agora, principalmente o lead time, o que o Pereira comentou, a falha de taxa de mudanças, taxa de falha de mudanças, várias métricas que demonstram como está ruim a sua operação. E aí talvez isso acorde os gestores de que, olha, eu acho que o time de engenharia também relegou todas aquelas boas práticas que já conversavam lá atrás. E você não acha que as métricas podem ser o caminho para a gente, pelo menos, apontar o dedo. Aqui está ruim. O que é que ficou faltando aí? Porque não é cambando, não é escurando, não é nada que vai resolver aquele pedacinho ali, não. Por que é que não tem... Me dá a documentação, me dá um diagrama aí. Pô, não tem diagrama básico, cara. Antes a gente fazia em excesso, agora não tem nada. Mas vamos lá, meu Paulo, essa pergunta é boa. Eu acho que eu vou dizer para você o que eu imagino que foi histórico disso aí, tá? Nossa, a gente está voltando lá na época do Guji, que você comentou, tá? Eu lembro que você gravou, cara. Eu não cheguei a assistir ainda com o Felipe Calçado, né? E a gente até teve essa discussão no Guji antes de ter aquele expurgo lá. Não sei se você lembra que teve uma época que apagou lá, perdeu todas as mensagens, né? Mas eu acho que essa mensagem é uma mensagem do passado. Meu Paulo, nessa época, cara, eu vi duas grandes forças emergindo, cara, no mercado. Eu era a pessoa que acreditava no MDA, naquela ideia de você fazer um modelo independente de negócio, fazer um modelo dependente de negócio e uma engine, cara, MDA, a gerar todo o código, né? Eu trabalhei muito, cara, com geração automática de código, cara, eu salvei diversos projetos com geração automática de código. E essa era uma das forças que existia. Era a MDA, o Model Driven Architecture, né? Por outro lado, um cara que nem o Felipe, ele acreditava no DSL, né? Acreditava que, olha, a gente vai começar a ter DSLs verticais e DSLs horizontais e... O cara ia chegar em determinado momento que a gente ia trabalhar tanto, cara, com um domenio específico no Engage que a questão da programação também ia ser bastante resolvida, né? E o que acontece, na minha opinião, cara, é que DSL de fato cresceu, cara, sobrepujou o MDA e sumiu. Hoje em dia é um negócio só histórico aí. Ninguém mais hoje, cara, tá buscando nada, cara, sobre o MDA, né? O que acontece, cara? Quando existia essa briga, arquitetura, cara, era uma coisa relevante. Hoje não é mais. O que eu vejo hoje, meu fã, é que hoje, cara, você não escolhe uma arquitetura. A arquitetura escolhe você, tá? O que eu quero dizer com isso, cara? Você cai num lugar... Já existe, cara, uma arquitetura referência que alguém escolheu. Ou num passado longínquo, ou num passado recente. E você, muitas vezes, é contratado com um programador porque você manja daquela arquitetura, mas não foi você que escolheu. É por isso que eu falei pra você que existe valor no RUPI. A maioria das pessoas que mete o pau no RUPI, cara, nunca na vida eles fizeram um projeto que elas tiveram que escolher a linguagem que ela ia fazer. Antes, de forma pré-determinada. Olha, eu peguei os requisitos, eu peguei o que é o projeto, eu vou ver qual que é a melhor arquitetura, e ver a melhor arquitetura envolve você escolher qual que é a melhor linguagem. Ninguém, cara, acho que participou de projetos dessa natureza, muitas vezes. E aí, o que acontece? Essas duas forças, uma venceu, e hoje, cara, a gente tem um advento que é da arquitetura de prateleira. O cara vai lá e escolhe, né? O X ou Y, e muitas vezes não está definindo a arquitetura. Como eu falei, a arquitetura está escolhendo ele, não ele escolhendo a arquitetura. Agora, vamos lá, cara, para o ponto que você comentou. Todas essas coisas que nós temos hoje, cara, que tem várias coisas resolvidas, por que as organizações ainda têm problemas. Eu não arrisco dizer, meu fom, que os problemas de engenharia estão resolvidos, cara. Eu imagino, cara, que o ferramental, cara, de engenharia está resolvido, tá? E como você, meu fom, eu acredito que os números, as métricas podem ajudar. Métricas podem ajudar. Porém, nós temos que levar as métricas para o negócio e não criar termos arcanos, né? Que só o pessoal da área conhece, tá? Vou dar um exemplo clássico. Débito técnico, tá? Cara, débito técnico é uma... É um termo tosco, cara, tá? Eu não uso esse termo débito técnico, porque se você chegar, cara, para qualquer CTO e falar, olha, eu passei aqui o relatório aqui, cara, do Sonar aqui, ou de qualquer ferramenta aí que existe, e olha, calculou aqui, cara, que deu 17 milhões, cara, de débito técnico aqui, porque a gente viu quantos débitos técnicos tem e fizemos uma conta arbitrária aqui baseada no custo da equipe, tá? A primeira pergunta, cara, que o CTO vai fazer é essa dívida não é minha, essa dívida é de vocês. Estou falando aí que está no código ou o código é de vocês, né? Cara, eu trabalho com uma metáfora melhor, tá? Para mim, cara, não importa tanto, cara, o que a ferramenta diz. Importa para mim o impacto que tem no cliente, tá? Desde 2013, se eu não acredito, se eu me lembro bem, cara, eu tenho falado sobre carga de falha e não débito técnico, tá? A carga de falha é tudo aquilo que o cliente pede para você que você deveria ter feito certo da primeira vez, tá? Então, não é só bug, pode ser um problema de análise ou pode ser até um problema de usabilidade, cara. O seu cliente não consegue usar o produto. Isso é carga de falha, tá? E se você diz, cara, olha, 80, eu já peguei cenários de clientes meus que era isso, 85% do que nós fazemos é carga de falha. 85% do que nós fazemos e todo o CAPEX é, na verdade, correção, cara, de bugs, né? É uma piada que eu faço, porque você sabe que o bug do milênio foi encarado como investimento em TI, né? Quando aconteceu em 2000 e no final dos anos 90, né? Foi investimento em TI, né? Se você diz, cara, acho que com essa linguagem, não dizendo que, ah, o código está bichado, porque o CTO não vai se importar com isso, para mim, cara, o que importa é o impacto do código ruim, não o fato, cara, do código ser ruim, né? Então, para mim, cara, me importa mais em saber qual que é a causa raiz da carga de falha do que dizer para mim que, ah, pô, tem uma análise estática aqui, cara, com um problema, né? Mais uma vez falando, as boas práticas continuam existindo. O conceito do débito técnico, na minha opinião, ele é bem fundamentado, tá? Só não é, talvez, a linguagem que vai engajar emocionalmente, cara, um CTO para a mudança. E, pessoal, como eu falei, o gargalo não é, cara, conhecimento. O gargalo não é boas práticas, não é boas técnicas. O gargalo sempre é como que eu vou motivar as pessoas para as pessoas mudarem o comportamento, né? E essa é a minha área hoje, pessoal. Por que o Kamban, cara, me seduz tanto, cara? O Kamban me seduz tanto porque ele dá algumas respostas com relação a isso. Dá algumas respostas com relação à gestão de mudança, tá? Não é questões de fluxo, de métricas, de nomenclaturas, né? O desafio sempre é, pessoal, criar desconforto emocional, criar uma motivação emocional para que as pessoas mudem o comportamento. Cara, tem até uma história... Esse nome é muito bom que você falou, carga de falha. Tem até uma história, não tão recente, mas um diretor de vendas chegou para mim e para o meu chefe, né? Na época, ele falou o seguinte, olha, vocês estão me devendo 3 milhões hoje. Tinha dado algum problema e ele perdeu 3 milhões na meta dele. Porra, meu chefe ficou... Cara, ficou full da vida com essa cobrança, porque ainda mais alto nível com alto nível não deve fazer uma parada dessa na frente do subalterno. Mas, tirando esse fato, ele ficou puto, porque não deu problema no sistema. Deve ter algum problema aí mágico. Mas eu entendi a questão do diretor, assim, não é problema dele. Eu sou prestador de serviço dele, naquela situação. Ele estava olhando para a venda e ele estava com a operação dele em dia. Ele fez as ofertas, fez toda a operação que é cabida a ele e o sistema não atendeu. Agora, é ele que tem que fazer um troubleshooting no sistema? Não. Não é ele. Então, por que eu vou ficar com raiva dele? Sou eu. Na verdade, não era um erro sistêmico, mas, no caso, era um erro lógico dentro do sistema, mas que é perfeitamente evitável, dado que eu descubro e coloco uma observabilidade em cima. E essa vida em produção, aqui no Brasil, tem pouca cultura sobre isso. A gente se preocupa muito em entregar a filtro, fica lá em produção, mas quando dá erro, quando dá incidente, o incidente não é só o servidor que parou, não é só a hit que ficou lenta. Tem uma, como você falou, é invariabilidade ali, tem uma variabilidade ali muito alta de problemas que podem acontecer. Esse nome é perfeito de taxa de carga de falha. Sim. Carga de falha. O que eu falo para você, é uma metáfora melhor. E o problema é esse, cara. as pessoas falam muito que a pessoa tecnologia queria participar mais do negócio. Mas aí você vê, cara, o processo de trabalho hoje mais popular que existe, tem um PO, que nem o Bruno falou, que é um proxy. O cara não deixa, cara, o time, a ágil, o squad entrar em contato com o negócio. E a área de tecnologia, ela também se auto-aliena. Ela também, não conversa, cara, em linguagem do negócio. Eles não se preocupam com esses critérios de adequação que o cliente está se importando. Às vezes a TI, o cara tem os critérios de adequação próprios. Ah, é, meu, meu, quantos pontos eu estou entregando por sprint? Ah, qual que é a minha velocidade? Essas coisas muitas vezes não importam, cara, para o cliente. Oi, Oxi, irmão. E assim como você, lá atrás, 2009, 2010, começou a investir em Kanban, porque acreditava que aquilo ali é o que direcionaria, principalmente, desenvolvimento de software, mas não só isso, toda a gestão de projetos, gestão de produtos e a construção de times. O que é que você está enxergando hoje que é o futuro do Kanban? Ou se tem alguma coisa que está chamando a atenção dentro dessa seara, que você vai investir muito forte agora para os próximos 10 anos? Pergunta difícil, cara. Até eu diria para você que no presente momento eu não tenho visto grandes, grandes, grandes novidades, tá, Infon? Ah, eu tenho visto um movimento forte em volta da teoria do David Snowden, que é sobre complexidade, né, o modelo lá que neve, e tem tido uma força em cima disso. Cara, a teoria do Nassim Nicolás Taleb também, a ideia lá da antifragilidade, acho que é uma tendência que eu vejo hoje também, tá? Além disso, cara, o que mais? Cara, acho que a evolução de tecnologia, nós estamos tendo hoje, cara, de principalmente mudança de gosto, né, cara, do cliente, como foi comentado aí pelo Bruno, de, pô, hoje em dia, cara, você não tem só a Netflix, né, você tem várias outras ofertas mais segmentadas e mercado, cara, na minha opinião, mais nichado, né, eu acho que isso aí também é algo que as organizações vão ter que, você não vai ter, principalmente, cara, um produto que você tem lá, cara, 180 pessoas lidando, eu acredito que acho que as coisas nas organizações vão ter que ser cada vez mais trincheirado, cara, com pequenos segmentos, né, nisso eu acredito também, cara, que acho que a ideia do Kanban, cara, pode ajudar, né, não vai ter mais, cara, departamento de uma corrente de valor, cara, com 120 pessoas, possivelmente, porque o mercado acho que vai ser mais lixado, né, e eu acho, cara, que modelos prescritivos, cara, não são o futuro, tá, eu acredito, cara, que quanto mais flexível, melhor, e uma tendência que eu tenho gostado bastante é não siga, cara, receitas, tá, se inspire em outros lugares, mas crie a sua própria forma de fazer gestão, tá, é isso uma coisa que eu acredito, não é algo, cara, que você vai ler, cara, na Harvard Business Review, cara, não é algo que você vai ler artigo na Forbes a respeito, mas eu acho que é uma tendência que veio pra ficar, é algo que já acontece, cara, na Toyota há 50 anos, né, e as pessoas, em vez de entenderem, cara, a essência do que acontece na Toyota, que é o papel do líder, né, resolver os seus próprios problemas do jeito que ele se apresenta, não, eles mandaram, cara, todo esse conhecimento na mão dos Yankees lá, eles criaram o Lean, que é uma coisa prescritiva, né, eu acho que essas, cara, são algumas das tendências aí, tá, meu fom, mas eu vou dizer pra você que eu acho que as soluções que nós temos hoje, como você falou, cara, na parte da engenharia, muitas coisas, cara, estão resolvidas, e como eu falei, cara, quando nós começamos, eu acredito que no presente momento, cara, a Kamban é a melhor explicação que nós temos, tá, podemos ter outras explicações? Podemos, eu tive uma cegueira na época que eu trabalhava com o Rupo, eu achava que aquilo resolvia tudo, eu tive uma cegueira quando eu comecei a trabalhar com o Ágil, também imaginei que aquilo resolvia tudo, e posso estar, não tenho problema nenhum, quer, assumir, posso estar numa cegueira que eu imagino que Kamban hoje resolve tudo, tá, eu não tenho problema se querem assumir isso, mas, eu sempre digo, cara, para quem me diz o contrário, me mostra, então, cara, outra coisa que funciona, você me mostrar, me convencer, eu vou atrás. Só comentar um negocinho que, engraçado, né, eu já estou empreendendo pela segunda vez, e eu concordo com isso aí, você tem que tentar se inspirar por práticas ou técnicas que foram aplicadas em alguma indústria, algum segmento que deram certo, e ver, cara, será que eu posso, enfim, ter algum sucesso, alguma ideia interessante, né, para que eu não estou ali, e tem uma teoria, né, de gestão, uma de inovação, que surgiu no INSEAD, que é aquela ideia do Oceano Azul, e depois tem um outro livro que foi a busca pelo Oceano Azul, na prática, aí você pega um mercado que está o Oceano Vermelho e o Trenete, e, cara, já tem, sei lá, múltiplas estabelecidas, está bem complicado de entrar, se eventualmente você consegue ver que você, cara, você pode reparamentizar como que a gente consome, você muda um pouquinho a natureza do consumo, de repente você pega um Oceano Azul ali bem interessante, né, porque você mudou a forma como o calor ali era distribuído, né, e aí depois eu peguei alguns outros benchmarks, alguns exemplos que trouxeram algumas ideias interessantes, e, cara, é isso aí, é a ideia, você não vai seguir uma receita e sim ver, cara, será que eu posso aplicar no meu modelo de negócio, no meu mercado aqui, algumas dessas técnicas, às vezes isso aqui funciona, tem cinco princípios, né, que tem, eu falo naquela, no livro da audiência que eu acho que é interessante, é aquele, a gente chama de scale, né, que um é o step on the main, o C é o community and crowd, o A é algoritmos, né, que é alguma coisa inteligência artificial, dados, o L é o leverage assets, que depois eu vou te falar um exemplo bem interessante, e o E é o engagement, né, o quanto você consegue engajar a sua consumidora, etc e tal, que era um exemplo muito, muito forte, se a gente for pensar na época que a Nokia ainda era a empresa líder de mercado de smartphones e tudo, uma coisa que eles estavam tentando fazer, eu esqueci o nome do projeto, que eles queriam comprar uma empresa para colocar equipamento de satélites, todas as estradas da Europa, o cara, uma puta engenharia, assim, de telecom, para poder fazer alguma coisa parecida com o que foi o Waze, né, cara, alguma coisa, super investimento, não tão linha assim, né, bem força bruta, e na época, mercado de high lens, e tal, o cara fez uma sacada que eu achei muito interessante, que é o do leverage assets, né, cara, já tem smartphone que tem GPS ali dentro, já tem coisas que conseguem te dar a praticidade do grupo que você precisa, joga aquilo ali para algum lugar, e não investe em nada de ir para nova, você consegue trazer com o livro. Isso eu acho, tipo, super interessante, e tem um outro livro que eu li recentemente também, que chama aquele Blitzkating, também, cara, é um negócio que funciona muito no Vale do Silício, etc, só que tem ideias que você consegue aplicar, ele fala, por exemplo, você tentar enxergar se você consegue criar algum efeito de rede dentro de repente o consumidor e algumas pessoas que já estão naquele mercado, alguns parceiros, se você pega essas técnicas que funcionaram bem para o cara crescer, sei lá, o LinkedIn, o Waze, o Netflix, você pega coisas que funcionaram em uma indústria, às vezes são soluções que você pode ter para destravar o seu crescimento depois que você já encontrou uma dor real, você já encontrou algum value stream que realmente é interessante, às vezes você está sendo limitado no seu crescimento por alguma coisa que você consegue resolver mexendo um pouquinho na equação, então esse tipo de coisa eu acho que é bem legal, mas, cara, realmente tem que estimular que você consiga ter um time muito bom, bem criativo e com autonomia para você realmente conectado com as dores e encontrar uma solução para essa escalada, eu acho que não tem fórmula pronta além de montar um bom grupo que vai ter autonomia para chegar lá. Bom, pessoal, obrigado aqui, Yoshima, por a presença no canal, vamos chamar mais para falar, inclusive, mais sobre Kanban, hoje falamos um pouco sobre Kanban, e obrigado, Pereira. Até mais, gente, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado aí, meu fono, valeu, mané, um abraço, cara. Vamos lá.